Pois é, Tatu, esta situação aconteceu em São Jorge do Patrocínio. Uma equipe da Polícia Militar daquele destacamento realizava patrulhamentos ali pela região central do município, quando era por volta de 20 horas e 30 minutos aproximadamente, acabaram avistando o condutor de uma motocicleta, que fazia malabarismo se exibindo ali para a população, empinando, acelerando, estourando o escapamento, andando aí com uma roda só, né? Aí os policiais acabou se direcionando para fazer uma abordagem. O condutor, quando recebeu voz de abordagem para parar o veículo para uma fiscalização, ele não acatou aí, não obedeceu e empreendeu fuga. Os policiais acabaram acompanhando este condutor, quando há alguns quarteirões à frente, ele acabou parando a motocicleta e os policiais conseguiram fazer a abordagem. Em uma revista minuciosa, nada de irregular foi encontrado com ele, a motocicleta também acabou sendo fiscalizada. O condutor estava bastante alterado, apresentava aí sinais de embriaguez e não possuía a CNH. O condutor era um homem de 18 anos. Os policiais, então, ofereceram a ele o teste do etilômetro e ele resolveu passar pelo exame. O resultado deste caso foi 0,80 miligramas de álcool por litro de sangue. Um volume muito superior do que o aceitável por lei. Diante do fato, ele acabou recebendo voz de prisão, foi encaminhado para a delegacia do município de Autônia, onde vai responder aí por desobediência, também por estar conduzindo aí veículo automotor com sinais de embriaguez. E a sua motocicleta, após ser confeccionada todas as notificações pertinentes, a mesma foi recolhida para o pátio do destacamento ali do município e o homem encaminhado para a delegacia. A informação é esta, Tatu. Volto com você no estúdio. Legenda Adriana Zanotto